A ginástica artística é diferente da rítmica. Na artística se trabalha com os aparelhos. No masculino são seis. Que é o cavalo, solo, salto e mesa, argola, barra fixa e a paralela. Já na rítmica a gente teria os equipamentos acessórios, o bastão, bambolê, fita, bola e a música. Na artística feminina a gente tem os quatro aparelhos, que é a paralela, a simétrica, temos a trave, o solo e o salto na mesa também. O solo da menina na artística tem a música, é o que meio que se assemelha a GR, só que ali é a parte acrobática, onde ela vai fazer os movimentos dela e fazer a coreografia dentro da música, com os saltos. Já na masculina não tem a música. Isso, na masculina não tem música, daí é um silêncio e uma concentração total para os meninos poderem estar executando os movimentos mais complexos. 80 crianças de 5 a 13 anos participam do projeto da ginástica artística de Pato Branco. Em média, duas horas de treino por turma por dia. O aquecimento é primordial. Eu chego e quero alongar, me fazer ficar mais bom para fazer as coisas. Se não fizer esse alongamento, o professor vai reclamar depois. Sim, que aí a gente pode se machucar ou cair, ou até quebrar o pé. Quais são os aparelhos, quais os aparelhos que você participa? Tem algum deles ou tu faz só solo? Eu faço solo, paralela, barra, cavalo e cogumelo. A gente segue um padrão de aquecimento, alongamento, trabalho de força e os movimentos específicos para a ginástica, a qual eles têm que se focar, se concentrar e ter disciplina para poder estar executando depois. Se eles pulam alguma etapa, lá na frente tem que voltar de novo para corrigir essa etapa que eles pularam. O trabalho começa na base, onde é o processo inicial da criança. Aqui ela se prepara para os movimentos mais complexos da ginástica. Para as atividades mais complexas, onde exige um pouco mais de técnica, onde exige um pouco mais de força. Então nessa parte onde a gente trabalha, a gente prepara eles, coordenação motora, a força, os movimentos básicos da ginástica. Então assim, eles vão aprendendo, passando por esse processo e também se ambientando com a ginástica. É no momento onde eles decidem se vão gostar da ginástica ou não. Eduardo Bellettini tem 12 anos. Ele é regular nos treinos. Não, não falta. Por quê? Ah, tem que ir, porque todo dia é para melhorar. Se não se ficar parado, o corpo acaba perdendo todo o seu treino da semana. Daí não pode ficar faltando. Também porque com tantas faltas você sai do projeto. E agora se preparando para os outros campeonatos, competições, algo assim? Sim, o próximo campeonato meu é o Jogos Escolares, que é em julho. Daí eu já estou me preparando, porque são, acho que 4 ou 5 aparelhos. Que é barra, argola, paralela, solo e cavalo. E qual que oferece mais dificuldade para você? Para mim, acho que é o solo. O projeto tem a parte social e a de treinamento, que visa a competição. Dos 80 alunos, 12 participam de competições, representando o município. A gente está visando agora, no próximo mês, os Jogos Escolares. E também temos os Paranaenses em setembro, que a gente está procurando ir. E tem mais alguns dos campeonatos da final do ano. Mas a princípio é os Jogos Escolares, que a gente está focando para levar dois atletas nossos. E no que eles vão competir lá? Em todos os aparelhos. Todos os aparelhos vão ter que fazer. É a categoria de 12 a 15 anos. A ginástica artística, também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, faz parte dos Jogos Olímpicos, desde a sua primeira edição, em Atenas, no ano de 1896, e nos Jogos Pan-Americanos, desde 1951.